Eu fiquei esses anos todos fora do Instagram. Quando eu entrei, eu tive uma constatação, assim, de um universo que eu assistia um pouco de longe. Eu via essa coisa de influência, eu entendia que o mercado tinha sido transformado. Primeiro eu fiquei dragada. Primeiro eu ainda tenho, assim, um pouco de... Se aquilo cair na minha mão, eu ainda fico assim, ó. Porque eu não sei direito, eu não entendo muito bem. Por exemplo, o TikTok eu não consigo absorver, eu não consigo entender. Eu me sinto, assim, igual um bebê recém-nascido. Eu começo a ver o TikTok, eu perco a atenção, eu não consigo dialogar, nem me conectar com aquilo.